Eu sou Falcon Prime, e bem-vindos à Geração Prime. Hoje, vamos com a revisão dele. Vale é Crusher, um Constructicon, e uma peça do Devastator. Caramba! Devastator, o que é isso, cara? Caramba! Calma, Devastator, eles vão te ajudar. Calma! Boa, Cybertronians! Bem-vindos à revisão dele, Panne Crusher. Como podem ver... É... Verde! Muito verde! Deixa eu fazer isso aqui rapidamente. Foi! Tá demais, mas fazer o que, né? É, pessoal... Esse é o Panne Crusher. Ele é meio limitado, né? Porque as rodinhas dele, ele pega em tudo que é lugar. Mas fazer o que? Ele é isso aqui, né? Não vai muito, mas tudo bem. Bem, vamos à transformação. Para robô, depois, combiner. Já sabem, ignorem as pinturas extras, é coisa minha. Bem... Estejam preparados, como eu sempre estou. Brincadeira. Como podem ver daqui dentro... Solta, solta. Bom menino. Bom menino. Isso. Como vem... Este imenso pino E este pininho aqui Se encaixam Aqui E Aqui Mantendo as suas rodas Ou esteiras Presas Podemos soltar os dois lados, né? E Rotacionar aqui O eixo Para encaixar um no outro Não se esqueçam de Subir aqui as pernas Para Igualar, tá? Como podem ver Temos Pininho E pininhos O buraco E os buraquitos Entendeu? 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 Buraquitos Foi mal, gente Eu estou comédia Só que não Vocês vêm aqui E Puxem Façamos o mesmo Na outra perna Como podem ver, ó Só seguir a pecinha ali, ó Simples E já temos As pernas Soltinhas E cuidado, gente A peça aqui Não é Realmente fixa Ela não fixa muito bem Foi o único Problema que eu vi Neste boneco Em si Até agora Vocês devem Pegando aqui Na ponta E abrir Assim Dos dois lados Agora vejam Pelo outro Angulo Entendeu? Entendeu? Foi E aqui E aqui Temos Suas pernas E olha só Um trator Com pernas Caramba O motor É caprichado, né? Vamos Vamos pagar com isso, né? Mas vejamos Soltemos Esta peça E como podem ver Temos um buraco Opa Peraí Que é que eu vou Eu preciso mostrar, né? Bonito Foco Foi Este pino Este buraco Neste Pino Aqui Entenderam? Agora O que Falemos Alinhamos Aqui Porque aqui Não vai Mexer Soltamos Aqui E aqui Vocês precisam Ver que Temos Quatro Pinos E Seus Quatro Bracos Opa Me ajuda Eu vou Mais ou menos Mas São os quatro buracos Vocês Vão Levantar Esta peça É dura Acreditem Bem dura Para que possam Também Levantar Esta outra Aqui Que não quer Soltar Por não sei Por Resolveu Não Soltar Agora Mas Ela Solta Fácil Ah Soltou Agora Eu tenho Que afluxar A peça Vocês Levantaram A cabeça Dele Voltemos Aqui Soco Meu bem Focou Obrigado Ignorem As pinturas Por favor Vocês Vão Separar Aqui Assim E Como Podem Ver Pininho 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 Buraquinho 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 Agora Aqui Vocês Vão Somente Esticar Esta peça Girar E Abaixar Pronto Vocês Já tem Um braço Façamos O mesmo Do outro Lado Esticar Girar E já Temos O outro Braço Brincadeira Gente Foi mal Cuidado Que O Tronco Dele Aqui Tem Essa Mania De Rotacionar Mas Peraí Se Eu Fizer Isso Aqui Olha Que Ficaria Mais Legal Zinho Hein Gente Será Que Daria Para Fazer Isso Não Sei Eu Tenho Que Testar Isso Uma Hora Menos Gravada Sabe Mas Depois Eu Vejo Isso Quem Sabe Se Der Certo Eu Aviso Vocês Tá Vocês Vão Abaixar Aqui E Aqui Vocês Vão Só Empurrar Tá Pra Fazer O Mesmo Encaixe Aqui Dentro Assim Vocês Escutaram Né Ele Vai Ficar Assim As Pernas Não Ficam No Lugar Para Variar E Foi E Esta Peça Você Só Tem Que Meio Que Forçar Um Pouquinho Aqui Para Cima Entendeu Forçar Só Um Pouquinho Contra Ela Mesma Subir E A Rotação Outra Forma A Sua Fase 2 Vamos Rápido Você Vai Ter Que Puxar Tudo De Novo Pode Puxar Com Gosto Tá Gente Guardar A Cabeça Abaixar Esta Peça Estiquem Os Braços Rotacionem Novamente E Fechem Os Braços Vocês Praticamente Vão Retorne Retorne Metade Da Transformação Dele Agora Aqui Onde Importante Vocês Só Vão Recolocar A Peça Aqui E Essa Peça Você Só Vai Fazer Isso Aqui Já Era E Aqui Temos Uma Rotação Zinha Como Podem Ver As Pernas Vocês Vão Regredir Também Entendeu E Meio Que Retornadas Ao Seu Devido E Antigo Lugar Ou Lugar Inicial Como Que Que Pronunciar Opa Buraco Difícil De Acertar Aqui Está Ele Fica Esticou Agora Vocês Vão Esticar Isso Por Inteiro Para Frente Tá Gente E Aqui Está Ele Mas Antes Que Nos Esqueçamos Ele Tem Essa Peça Para Completar Vocês Devem Encaixar Esse Buraco Nesse Pino Aqui Dentro Tá Difícil De Ver Mas Aqui Ó Tem Pininho Aqui Dentro Foi Esse Pino Encaixar Naquele Buraco Com Muita Extrema Cartela E Aqui Está Só Vamos Dar Essa Esticadinha E Eis Ele No Seu Modo Braço É Um Prazer Te Conhecer Foi Mal Gente Eu Não Podia Perder Essa Piada Ele É Bom De Cadê De Braço Viu Pois Bem Pessoal Esta Foi Mais Uma Revisão Parece Eu Acho Que Eu Fiz Era Corrida Peço Perdão Eu Tava Com Horário Eu Tinha Que Sair Rápido Mas Desculpem Bem Não Se Esqueçam De Curtir E Compartilhar Os Vídeos Se Inscrevam Se Ainda Não São Inscritos Comentários No Link Comentários Abaixo Por Favor Vejam A Descrição Do Vídeo Tem Uma Surpresinha Não Se Esqueçam De Compartilhar Passar Para Amigos Convidar Mais Amigos Para Nossa Página E Antes Que Eu Me Esqueça Bem Vindos A Geração Prime M E Bem Vindos Ao Meu Mundo Brincadeira Desculpa A ameaça De Tu Mas Bem Vindos Ao Meu Mundo E Vamos A Uma Queda De Braço Com Ele Mundo B Obrigado.